Olá, pessoal! E a transformação hoje aqui no quadro Look Renovado. Essa calça estilo dos anos 90, aquela que se usava com conjuntinho, lembram? É transformar ela numa calça mais moderna. A minha ideia aqui, gente, é desmanchar esse cos antigo, né? Manter o zíper, lógico, aqui eu não preciso mexer. Desmanchar esse cos antigo pra fazer o elástico em cima. Então, pra isso, eu vou precisar medir a parte da bainha que eu vou ter que cortar. E é essa parte da bainha que eu vou utilizar aqui em cima pra fazer o elástico. A primeira coisa a se fazer é tirar toda essa parte do cos antigo. Pode tirar fora, desmanchar tudo isso com bastante atenção, tá? Essa parte a gente não vai precisar. Na verdade, gente, a minha intenção era usar essa parte pra fazer o cos, o elástico, né? O novo elástico, usar isso como base. Porém, não deu certo, ele tava muito marcado. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu vou aproveitar essa parte da bainha, que está novinha, e vou fazer a base do meu elástico com essas duas partes. É só abrir ele e unir as quatro partes, tá? E daqui a gente vai utilizar pra fazer o elástico. Notem que aqui, ó, essa parte antiga era a base ideal pra fazer. Porém, ela estava muito marcada, então, não teve como eu utilizar. Por isso que eu tive que descartar essa parte antiga aqui. Então, eu vou utilizar essa parte pra fazer o meu elástico, tá? Aqui eu já uni as peças. E agora, gente, é só fazer as marcações e fazer as costuras. Bem fácil, tá? Notem que aqui eu fiz quatro costuras, bem próximo uma da outra, tá? Começando sempre da parte de cima e depois ir seguindo até a parte mais próxima do cos. E pra fazer a bainha não tem segredo, tá, gente? Eu fiz com dois centímetros pra ela ficar mais larguinha. E aqui está o resultado dessa calça super moderna. Ela ficou mais larguinha, pantalona. E lembrem que eu falei que ela era um conjunto. E aqui está a parte de cima, gente. Isso mesmo, uma camisa que eu havia restaurado ela há quatro anos atrás. Eu apertei a ela, coloquei uns patch pink com verde. E esse é o resultado depois de quatro anos. O conjunto juntinhos novamente. E olhem só essa dica, gente. Então, quem gostou dessa dica, gente, segue lá, giane, arroba parecida. Toda semana a gente está postando dicas aqui pra vocês no portal. E lá nas minhas redes sociais também tem sempre o truquezinho de como renovar o seu look guardado há algum tempo que você não está utilizando mais.